Please listen carefully. Seja um apoiador dessa ideia. Agora vamos ao episódio de hoje. Bom, Danilo, já quero começar agradecendo a sua presença aqui no Eu Ator. Tenho certeza que essa sua trajetória, sendo um jovem ator, vai inspirar esses atores que assistem e escutam o podcast. Danilo Mesquita, seja bem-vindo ao Eu Ator. E eu já queria começar perguntando o seguinte. Se você tivesse que escolher entre fazer um golaço no Maracanã ou fazer um golaço numa novela das nove com um mega personagem, você conseguiria escolher? Eu acho que faria um golaço com uma novela das nove hoje em dia, que é meu ofício. Por muitos anos, desde que eu me entendo por gente, eu sonhei muito com esse golaço no Maracanã, com a camisa da seleção brasileira. Não é uma pergunta fácil, porque imagina uma emoção de fazer um golaço no Maracanã ou Otávio. Mas minha missão é a arte, cara. Minha missão é a arte. É pra isso que eu tô nesse mundo. É a ela que eu me dedico. É pra ela que eu quero acordar e me esforço e tento fazer por onde acordar. Cada dia mais sendo merecedor, sabe? De poder viver da minha arte. A arte tomou conta de mim, me tomou de assalto e o futebol é uma grande paixão. Eu vejo futebol o dia inteiro, às vezes. Eu acompanho muito o futebol, eu sei tudo. Mas a arte, quando ela me pegou, ela me pegou mesmo de vez e o esporte virou uma paixão. Eu queria voltar lá para os 18 anos, quando você decide se mudar para o Rio de Janeiro. Pelo menos o que eu li ou estudei é que um olheiro te achou de uma agência de modelo e você veio para o Rio trabalhar como modelo. Como é que foi isso, essa decisão? Foi porque você viu que o mercado na Bahia não te daria o que você queria e você falou, não, preciso ir para um lugar para expandir esses meus horizontes e pensar em algo maior. Na verdade, a minha vida na arte, ela foi muito louca, assim, porque de fato a arte me puxou assim mesmo, né? Porque eu tenho que voltar um pouco para explicar isso, porque nessa coisa da minha infância, de ser muito imperativo e tal, eu sempre imitei todo mundo, aquela coisa clássica, era palhaço, zoava, botaram meio cara de pau. E minha família enchia o meu saco, cara, você tem que ser ator, você tem que ser ator. E eu, que negócio de ser ator, você jogava de futebol, queria ser jogador de futebol. Tava meio que ser ator. E minha família me enchendo de saco, cara, o que você acha? Eu acho que você tinha que prestar atenção nisso. Tentou me botar numa aula de teatro na escola, eu fui amarradão, fiz a primeira aula, a gente ia ensinar a Alice no País das Maravilhas, ia fazer o conselheiro. E no dia teve o jogo de futebol, que eu também era da seleção da escola, então eu não fui na peça, fui de futebol, você vê como é que a vida é louca. É, que doido. E um dia, do nada, cara, do nada, eu tava ainda tentando jogar bola, eu tava com 17 anos, do nada, em 2019, eu tô num hotel, meu pai é produtor de eventos na Bahia, na época, eu trabalhava com produção de eventos, e ele tinha uma amiga que tava fazendo um show, fazia shows de alguns artistas lá, e vamos lá, vai ter show da Martinália, vamos lá nesse hotel pegar o ingresso, que eu consegui os ingressos, faz a gente ir à noite, eu fui, meu pai e um amigo meu. Chegou lá, tinha o Sérgio Matos, que passou, e aí ficou olhando, e veio falar comigo, eu a princípio já meio grosso, né, imagina, com 18 anos. Oi, meu, não meio grosso, mas meio assim, qual foi, é. Aí ele se apresentou, falou que ele era, que ele já descobriu tal pessoa, que ele era agente de modelo, que tinha uma agente de modelo que tava tendo uma conversão de moda naquele dia, se eu não queria ser modelo. Se eu tava lá por causa disso, eu falei, não, mano, eu usava aparelho, eu tinha moicano, eu não sei onde é que ele viu isso, sinceramente. Aí eu falei assim, não, mano, não, eu jogo bola, não quero nada disso, não. Ele falou, mas você não quer, não quer ver? Eu falei, não, não sei, não, acho que não. Aí ele, tá, na época, na época, me passou o MSN dele, eu tava com o meu pai, se apresentou ao meu pai, ele foi super educado, então já eu percebi que não era nada... E era um cara sério mesmo, eu falo, é, um cara sério, tava com o meu pai. Me deu o MSN dele no telefone, falou com o meu pai, eu me ligo e tal, e isso passou, novembro, cheguei na minha casa, contei pra minha família, e minha família, cara, e aquela cabeça das pessoas, você tem que ser a modelo, você vai ser a toa, a gente sempre falou, tinha essa coisa, eu falei, não, gente, que modelo, eu odeio tirar foto, cara. Não foto com as pessoas, mas eu odeio tirar foto pousada, eu não gosto, eu tenho muita dificuldade, não gosto de pousar. E aí, não, aqui fica pousando, nada a ver comigo, sou todo largado, enfim. Não queria, não queria, até que um dia a família, de tanto falar, eu mandei uma mensagem pra ele, vim pro Rio, quando eu cheguei no Rio, vim com a minha família, conheci ele, chamou a minha família, viemos, conhecemos tudo, não sei o que, conversamos e tal. Cara, eu tava com 18 anos, o futebol já não tava mais rolando, eu também já tava, aquela coisa, começando a beber, sair, já não era muito disciplinado com o esporte. Acordar pro treino cedo, né? Acordar pro treino cedo, aí eu falei, cara, eu acho que de repente, tô com 18 anos, terminou a escola, vou ver qualquer, vou lá, assim. E muita coragem, cara, na verdade, na verdade, a gente não sabe o que vai passar. A gente acha que vai ali, tudo é oba-oba, mas é tanta coisa. Hoje, olhando pra trás, sabendo de tudo, tomar a coragem que eu tomei de sair de casa com 18 anos pra ir pro outro estado. E eu fui, tomei essa coragem, fiquei. E com uma semana, no Rio, eu já tinha amizade com todo mundo, já contava umas piadas, na época eu era mais cara de pau, hoje eu sou bem tímido, hoje eu sou bem mais tímido, mas na época eu era bem cara de pau, e conversando com a galera com uma semana, duas semanas, o cara que era responsável pelos atores da agência chegou pra mim e falou, cara, você nunca pensou em ser ator, não? Pô, você tá aqui, você é um cara comunicativo. Eu falei, porra, eu não acredito, mano, todo mundo falando isso, tá? Eu acho que eu tenho que ser ator. Eu falei, tá bom, mano, o que é que eu faço? Aí ele falou, ó, a gente tem uma escola aqui, que era no espaço, a gente tem convênio, tem um desconto e tal, vai lá, ela fica aqui perto, vai lá andando, dá umas seis quadros, eu fui lá andando, liguei pra minha mãe, minha mãe ficou super feliz. É, finalmente! Ah, não, não soube, é isso, finalmente! Fui lá, me matriculei na escola e, cara, eu costumo dizer que a minha vida mudou, assim, que é quando eu me descubro artista, é quando a minha vida faz sentido, é quando tudo na minha vida faz sentido, sabe? Tudo na minha vida faz sentido, quando eu descobri o teatro. E aí eu parei tudo na época, tudo que tinha de possibilidades, de moda, ah, você quer isso, eu não quero nada. Falei na época, eu não quero nada, eu quero só estudar, eu quero só ser ator, eu não quero nada, eu quero fazer arte na minha vida. Encontrou sua tribo, né? Encontrou sua tribo. Encontrei minha tribo, me encontrei, encontrei onde eu podia expressar milhões de coisas que me incomodavam, que eu não sabia nem o que era, mas que eu, desde pequeno, sentia incômodos, questionamentos, eu sempre fui muito questionador. E eu acho que a arte é o lugar, eu me encontrei, me encontrei, tudo na minha vida fez sentido. Quando eu olho pra trás, desde quando eu era criança, até hoje, tudo faz sentido, sabe? Então, por isso que quando eu dei carte, quando eu encontrei com ela, a gente se grudou e foi avassalador, porque foi isso. Nenhum outro lugar me contempla tanto do que tá fazendo arte, do que tá criando, criando alguma coisa, né? E aí vem a música, meu processo de compositor também, tudo isso. Mas tá criando algo é uma coisa que me fascina. Eu acho que eu tô no mundo pra isso, né? Pra criar e pra juntar gente. Eu sou um cara que gosta de fazer coisas com muita gente, eu não gosto de fazer nada sozinho. Então, a arte me abraçou a arte, me proporciona isso tudo. Aí, prato cheio. Aí, ferrou, lascou, né? Lascou. Não tinha como soltar mais. Não tinha como mais, não tinha como mais. É só ir. A sua primeira novela foi I Love Paraisópolis, né? Na Rede Globo. E como é que foi isso pra você? Esse momento que você fez um teste ou você foi convidado? Como é que foi isso? Não, tá muito teste. Eu passei cinco anos no Rio, cara, passando pelas coisas mais loucas e as situações mais loucas, se você puder imaginar. Junto, eu já morava com o Dan Ferreira, hoje a gente não mora mais junto. Meu irmão, que a gente morou oito anos junto, meu grande amigo. A gente sonhou junto, né? A gente fez curso junto, fez tudo junto. E hoje a gente tá aí, a gente trabalha, tem as nossas vidas. E, cara, a vida era muito difícil. Os cinco anos anteriores à I Love Paraisópolis foi de muita dificuldade de pagar a conta mesmo, de comprar comida, de comprar coisa, de pagar aluguel. O negócio era louco mesmo, era muito difícil. Então, assim, qualquer 50 reais, qualquer 50 reais já era uma coisa que salvava. Foi um período que eu comecei a fazer bastante teste na Globo. Eu fiz teste, acho que pra todas as produções que estavam acontecendo naquele momento, eu tava fazendo teste. Nunca tinha acontecido isso comigo. que eu falei, cara, tô fazendo uns oito testes, um tem que ir, né? E, como eu te disse, era, na verdade, era a luta da sobrevivência, assim, da luta do sonho, de conseguir um personagem pra poder mostrar tudo, pra poder dar toda a raça e fazer com toda a vontade, com toda a verdade do mundo, pra poder pagar as contas. Porque é uma oportunidade, eu tô há cinco anos esperando essa oportunidade de vir lá da Bahia, do Cabula, sabe? De um bairro periférico, de Salvador. Tudo é difícil, né? Quando a gente vem de fora, tudo é difícil. Tudo é difícil se inserir no mercado, saber onde é que tem teste. A gente sabe. Hoje eu sei onde é que tem teste. A gente sabe como é que é. A gente sabe quando a gente não tá e sabe quando é que a gente tá. Então era muito difícil entrar nessa bolha, né? E Paraisópolis me proporcionou isso. Era uma novela que foi super legal, com muita gente que me ensinou muito. Babu Santana, Dani Ornelas, tanta gente que eu não posso esquecer que me ajudou, que me pegou, Eleandro Daniel, que me pegou pelo braço e falou assim, Fabiola Nascimento, Fabiola que fazia a minha mãe. Então foram essas pessoas que me pegaram assim com o maior carinho do mundo, viu que eu tava com a maior vontade, que aquilo era meu sonho, que era uma oportunidade, me ajudaram muito. E eu fiz esse trabalho, que foi super legal pra mim, porque de fato foi desse trabalho que as coisas foram acontecendo, me chamaram pra fazer os testes, aí eu já peguei outros testes e a vida caminhou. Depois de Paraisópolis eu nunca mais parei de trabalhar, depois de Paraisópolis eu nunca mais precisei viver, nem fazer nada que fosse fora do meu trabalho, que eu fazia, muitas coisas fora do meu trabalho, passou de viver, eu não precisei fazer mais nada e vivo da minha arte a partir desse dia. Então a novela, um projeto assim que eu tenho muito carinho, justamente por ter sido o primeiro que me proporcionou de viver da minha arte, essa coisa tão difícil que é viver da arte. E eu lembro que você entrou fazendo barulho, porque começou a sair em todo lugar a sua participação. Eu lembro que a Kogut chegou a comentar e falar do seu trabalho, então realmente acho que foi um... Ali te colocou no mapa, falou assim, opa, peraí, demorou esses cinco anos, mas esse menino aí tá vindo. É uma galinha de infância maravilhosa que eu trouxe aqui que ela canta muito, não é não? E aí, Ubar? Você teve algum problema em relação ao seu sotaque por conta do sotaque da Bahia? Você teve que trabalhar muito isso? Porque eu vim de São Bernardo do Campo e tem um sotaque de caipira, praticamente. São Bernardo. São Bernardo. E, nossa, eu sofri muito bullying no Rio com isso em relação ao sotaque. Até que eu falei, cara, como é que eu vou viver? Então as pessoas viam o trabalho e falavam, mas na novela você não tem sotaque? Claro que eu não tenho, eu estudo para... ou posso ter ou não ter. Como é que foi isso para você lidar com a coisa do sotaque? Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil porque eu não tinha dinheiro para fazer fome. Aí eu ia para o trabalho e sempre a resposta que eu tinha era gostaram, mas o sotaque é muito forte. Pediram para você fazer fome. Mas eu falava, porra, me dá um trabalho que vocês vão me pagar e eu vou ter um dinheiro para fazer fome. Eu prometo para vocês, se vocês me deram um trabalho, eu vou me esforçar e vou conseguir. Então é sempre... Justamente, essa dificuldade, eu esbarrei muito nisso. e de fato não tinha dinheiro. E não era uma coisa que eu controlava. Você é uma parada que você precisa estudar, você precisa saber até que você precisa pagar um profissional que vai sentar com você e que vai te ajudar. E aí logo de... O Paraisópolis era um personagem que era de São Paulo, mas ele tinha morado muito tempo em Recife, então tinha um sotaque nordestino, então me ajudou um pouco. Já tinha essa familiaridade. Eu sou péssimo de sotaques, inclusive de perder sotaques. Também não sou um cara que faz isso facilmente. Tanto personagem meu numa briguinha, eu tenho um... Arrasta um pouquinho. Mas assim, os sotaques nordestinos eu tenho, pela familiaridade, por estar ali, por eu amar, achar lindo, eu tenho um pouco menos de dificuldade. E aí eu acho que teve um pouco disso. E aí o mercado te prova depois que isso também é uma bobagem, cara. Porque eu estou aqui, eu vivo aqui, eu tenho um amigo meu que é ator, eu tenho um amigo meu que trabalha com milhões de coisas que estão aqui, que estão passando do cotidiano do Rio de Janeiro. Então tudo bem se a novela você passa no Rio. Importante que tenham pessoas diversas. Eu acho que esse é o caminho mesmo, né? Esse é o caminho. Hoje eu não me deparo com isso. Hoje eu até tenho sotaque, hoje eu até faço coisas com um pouco de sotaque. Hoje eu até tenho outra cena que o diretor fala, Danilo, essa palavra foi muito forte, vamos fazer de novo só essa frase e tal? Até tem, mas você percebe que isso é muito pouco importante perto da história que você está contando. Porque eu já fiz várias cenas que o personagem não era baiano e que meu sotaque saiu e que ninguém falou ou que isso não interferiu da forma como eu estava contando aquela história. Então, e eu acho que o mercado tem que abrir mais a cabeça para isso. Eu acho que está abrindo um pouco. Eu acho que é legal a gente estar vendo isso nas séries, nas plataformas e tal. Eu acho que a tendência é se expandir mais porque o Brasil é... Cara, o Brasil é foda. É múltiplo, né, cara? É múltiplo. Múltiplo. Não sei quantos países da Europa dentro desse lugar que é lindo e é bonito e é potente por isso. A gente é bonito e é potente por isso. Então, por que não potencializar isso na nossa arte? Isso vai ter uma importância social gigante. Isso vai ter uma importância em tantos lugares na autoestima do povo. Isso vai ter uma importância nos teatros cheios. Porque ninguém aguentar mais, cara. Sinceramente, ir para teatro para ver a onda da peça lá da Suécia que o cara está falando. Eu vim de Stanford que estava passando pela rua Stanford e contei com Margaret. Eu acho massa, eu acho lindo, eu acho massa quem quer fazer. Eu acho lindo, mas eu acho que o Brasil tem tanta coisa, tem tanta história, tem tanto dramaturgo, tem tantos sotaques, tem tantas coisas para serem faladas. Vamos falar da gente que eu acho que aí os teatros vão encher um pouquinho mais. Acho que aí a galera vai se identificar mais. Eu penso, na minha humilde opinião de um jovem que está aí, uma humilde opinião, acho que é um caminho para a gente se conectar mais com a gente mesmo. e a importância disso é gigante para outros segmentos. E 2016 foi um ano bem de muito trabalho para você. Você fez uma participação muito bacana em 3% na série da Netflix, depois 10 mandamentos e depois emendou em Rock Story. A partir desse momento você falou, opa, agora eu acho que foi, agora engrenei nessa engenhoca que é a indústria de audiovisual. na verdade, quando eu fiz o 3% que para mim foi bem legal porque foi o primeiro set de cinema grande que eu fui de vivenciar isso fora da TV. Um projeto super legal, a primeira série brasileira da Netflix aqui, uma coisa super legal. O processo de teste já foi super legal que eu fiquei até o fim, por isso que rolou a participação. então a galera toda que fez, todos os atores, a gente já estava bem próximo do que a gente já... Então assim, foi super legal de fazer. O 10 mandamentos também foi demais, eu fiz amizade com pessoas incríveis. Foi maravilhoso ter feito e era muito doido porque eu estava fazendo uma novela de época, muito de época e eu viajava no outro dia para São Paulo para fazer uma série do futuro, de 100 anos no futuro ao mesmo tempo. Eu gravava o passado e o futuro. E quando eu vou fazer Rock Story, que surge a oportunidade de fazer Rock Story, que era um grande personagem também de tamanho dentro da trama, mas de história para contar. E com um drama, um drama forte, uma virada forte. Com a virada forte. Quando eu percebi isso, eu percebi que era a minha grande oportunidade. Eu vi que o Paraisópolis tinha me colocado ali no radar, do mercado um pouco e tal, mas é aquele trabalho que você fala, pô, esse aqui, cara, eu preciso... Esse aqui é um trabalho importante para mim, eu percebia. E Rock Story foi a primeira vez que eu tinha saído de um trabalho com a certeza de que eu tinha outro para fazer. Então, isso para mim foi muito importante para a gente, sabe, para a nossa carreira, para as inseguranças, para as contas, para tudo. A gente sempre termina o trabalho e fica, meu Deus, o próximo, meu Deus, o próximo. E essa foi a primeira vez que quando eu estava terminando esse trabalho, eu sabia que ia ter o outro. Então, para mim, foi um momento de muita calma, Deus sabe. E aí, você como artista, faz com tudo com mais calma, porque é ruim quando você está brigando pelo prato de comida. É ruim você fazer o teste quando aquilo vale o seu prato de comida, porque ao mesmo tempo que aquilo te dá uma força, um agarro, uma vontade, te ajuda, ao mesmo tempo te atrapalha. Ao mesmo tempo, deixa você estar ali pleno para fazer seu trabalho. Você está ali, então é legal quando você tem essa calma de só fazer, pronto, agora está tudo certo, eu vou só me concentrar em fazer o meu trabalho, a minha arte, porque os trabalhos estão certos, eu vou conseguir pagar minhas contas. e eu acho que foi isso, o Rock Story foi esse trabalho, a Maria e o Denis que me deram essa oportunidade, eles dois que acreditaram em mim, e foi a novela mais importante para mim até hoje, eu acho que foi o personagem que eu já assisti e que eu acho que eu fiz melhor. Porque também era um prato cheio, você tinha o drama e você tinha a parte musical, o prato cheio. eu brincava que a gente vivia a vida de louca que pediu ao universo, porque saia do estúdio de gravação e ia para o estúdio de música e voltava, nessa brincadeira você aprende, eu acumulei aprendizado para mim, para a minha vida. Nessa novela eu conheci o Ravel, nessa novela a gente montou o Beradeiros, nessa novela o Milton me apresentou para o... Denis me apresentou para o Milton, essa foi a novela que de fato mudou a minha vida em todos os sentidos, a minha carreira como ator, a minha vida como músico foi quando minha família descobriu que eu cantava, eu tinha a maior vergonha, eu cantava escondido, minha família descobriu junto com o Brasil todo, foi ali que me deu coragem de cantar, foi ali que eu conheci as pessoas para poder a gente sentar, compor, fazer as coisas que a gente queria falar, montar a banda, foi ali que conheci o Bituca e foi ali que eu conheci o Denis, já conheci a Maria, mas a primeira vez que eu trabalhei o Denis e a Maria que são pessoas importantes assim, pessoas que acreditaram no trabalho que depois a gente vem a fazer Segundo Sol e a Vanessa, Vanessa Veiga, eu preciso parar para falar da Vanessa porque a Vanessa é um amor, morava na Penha, morava na Penha, a gente trabalhava muito, a gente trabalhava muito, você sabe, você pegou, tinha que fazer a apresentação, você tinha que ir para estúdio, pegar, decorar música, decorar a linha de baixo, decorar a gente, gravava tudo ao vivo, saia de coreografia, mais cenas, saia de coreografia, a gente gravava uma vez por semana, eu gravava todos os dias e uma vez por semana tinha 27, 30 cenas, saia de lá e ainda ia gravar no estúdio, era muito trabalho e eu morava longe na época, a Vanessa cansou de abrir a casa dela para eu dormir, para não ter que voltar e ter que pegar dois ônibus depois de voltar, então é uma pessoa fundamental assim, para mim, uma pessoa que eu amo muito, que eu tenho como uma mãe uma pessoa que sempre me ajudou, então eu não posso deixar de falar da Vanessa, então essa realmente foi um trabalho que mudou a minha vida, assim, que mudou e que de fato me colocou assim, que rolou assim, esse menino chegou, fez aquele lá, fez o 10 mudamentos, agora fez esse, que era uma boa história, eu acho que eu fiz de uma forma consistente assim, junto com meus colegas, imagina, você olha para o lado, está todo o Vlad, os meninos todos talentosos, as cenas foram todas dirigidas com o maior carinho, com o maior carinho, todo mundo chorando, então sabe, foi uma ajuda de todo mundo assim, foi tudo tão bonito para poder aquela novela toda acontecer, foi uma novela de coisa mais lida assim, de tudo, de equipe, de um união, de uma união, que o Denis tem isso nas novelas dele, né? Vocês vão ficar lembrando disso para mim o tempo todo? Amanhã é um dia importante para mim, importante para a banda, eu estou felizão, valeu pelo cuidado aí, mas hoje sem paranoia, por favor, pode ser? Mas agora eu quero falar uma coisa, como é que era lidar com o bullying de Denis? Porque ele gritava de longe, assim, Charuto, não sei o que, ele adora Charuto, ele descobriu esse seu apelido, não sei como, e era Charuto para lá, como ele te sacaneava, cara, como é que era lidar com esse bullying de Denis? A primeira novela é o Charuto, né? Porque depois do Segundo Sol, ele obrigava a mim, então qualquer personagem que eu fizer com o Denis, agora é Charuto. Isso foi uma história que eu contei do meu avô, um dia eu estava contando uma história, tinha uma galera e ele estava no meio, e eu contei a história que eu sempre fui magrelão, né? E eu, mais novo, morria de vergonha de usar sunga, porque magrelo, não usava sunga, tinha vergonha, e aí um dia minha mãe me deu a sunga, a gente foi para uma casa de praia que a minha família tinha, e aí eu fui para dentro do banheiro e botei essa sunga assim, sabe? Fiquei assim no banheiro meio suando e pensando, tipo, mano, é hoje que eu vou acabar com esse trauma aqui, nada, vamos lá, sei lá, devia ter uns 13 anos, é, foda-se, vou botar a minha sunga aí, foda-se. Aí na hora que eu botei a sunga assim, eu tomei a confiança que eu saí do banheiro que eu estava indo em direção à praia, meu avô gritou de lá, porra, está parecendo um charuto, todo inteiro e o selo que era a sunga. Aí a galera, cara, já me zoou, eu falei, cara, já voltei, já tirei a sunga, já fiquei uns dois anos da sunga. Tô bermudão, né? Já fiquei uns dois, mano, é. E eu contei essa história e acabou, cara, todo personagem que eu faço com o Dennis é charoto, charoto, chama ele de charuto, ele obriga, ele obriga, os atores que estão fazendo cena publica, as atrizes, a gente chamaram ele de charuto, ele obriga, ele para a cena. E a coisa também que tem cenas falsas do Dennis, né? Que toda novela do Dennis, ele faz as cenas falsas e ele combina com a parte do Alenco com a outra não. Então ele finge que a cena vai fazer mais um... É, já valeu, ele finge que vai fazer mais um take que combina com a parte dos atores e com as outras não. Ele faz as cenas e só escolhe a bação. E no final da novela ele mostra essa fita, esse vídeo aí. Trabalhar com o Dennis é uma delícia, a gente dá muita risada. E é desse jeito, né? Tem dias que ele pega no pé e fica pegando no meu pé e fica naquela chatice dele, aquela agonia dele. E é uma delícia, é um cara que eu devo muita coisa, assim. Eu agradeço sempre porque tem um respeito pelo meu trabalho, sempre me dá oportunidade, tem um respeito por mim como pessoa, como profissional, eu tenho por ele também. E pela importância mesmo, como eu disse, um cara que me apresentou humilto, que foi outra fase da minha vida, que mudou a minha vida, que mudou tudo. Então eu tenho muita gratidão, assim, por eles. Você falou dessa parceria, né? Sua com o Ravel que começou em Rock Story e eu lembro nas festinhas vocês tocando, cantando e tudo e que realmente brotou dali, daquele ciclo de amizade que se formou. E aí me fala dessa boa sorte que aí hoje vocês assinaram com a gravadora do Milton, né? A banda verdadeira. E vocês estão pra... Já lançaram, aliás, a música Caminhar. Que coisa mais linda. Parabéns. Nossa, e me fala sobre isso, essa emoção, porque aí vem o seu lado músico, né, cara? É impressionante. E aí veio isso, assim, a música é uma parada presente na minha vida desde sempre, desde que eu me entendo por gente, a música na minha cabeça funciona, então tudo na minha cabeça funciona, com música, qualquer coisa. E eu encontro o Ravel e o João, que a gente fazia na época um trio, depois o João saiu, ficou, saiu o Ravel no beiradeiro, e a gente começou a se encontrar pra fazer um som e pra tocar violão, porque a gente gostava de tocar violão, e muito por causa das caronas, só o João tinha carro na época, aí eu pegava muito carona com o João e o Ravel também pra ir gravar, então a gente botava discos, botava as coisas que a gente gostava de ouvir. Os meninos já faziam música, eu já tinha vontade de fazer música, já escreviam as coisas aqui, já tentava compor outra coisa ali, mas não tinha coragem, a música foi um lado muito inseguro, uma coisa que, como eu disse, minha família não sabia que eu cantava, não tocava violão pra ninguém, uma coisa muito reservada pra mim. E quando encontrei os meninos, eles me deram essa coragem de sentar pra compor juntos e de montar, e aí no meio da novela aconteceu isso, a gente começou a montar, começamos a sentar e escrever música juntos, e começamos a escrever música, e aí montamos os shows, a gente fez uns, nós fizemos uns quatro shows juntos, aí depois o João foi morar em São Paulo, a gente acabou se distanciando pelos trabalhos mesmo, cada um foi trabalhar numa coisa, esse de quatro acabou, depois juntou o Ravel e a gente fez já o Beradeiros com banda, aí já foi esse conto com o Milton, que é aquela última cena de Rock Story, que o Milton vai, que ele faz a última cena com a gente, e uma noite antes o Dennis falou, foi jantar lá em casa, não sei o que, te apresentar o Milton, na verdade não, eu cheguei no estúdio, tinha chegado pra gravar, o Dennis falou, vai lá em casa, que hoje tem um jantar com o Milton, não sei o que, vai pra lá, acho que ele me convidou, eu e o Vlad, alguma coisa, acho que o Vlad não conseguiu ir, e eu fui do jeito que eu tava, no Bermuda Chinelo, cheguei lá, tava o Milton, no meio da parada, caraca, e ele veio na novela, aí foi o dia que eu conheci, a gente começou a conversar, ele era muito fã da novela, Milton é muito noveleiro, e ele tem uma paixão, ele tem uma paixão, uma coisa com o ator, com o cinema, ele começou a compor por causa do cinema, ele disse que toda música que ele faz, ele sempre pensa que tá contando uma história, assim, sempre é meio que uma trilha de alguma coisa, e ele tem essa ligação, e ele tem esse fascínio pelos atores, o Milton tem esse respeito pelos atores, então, a gente se conheceu, já virou uma empatia muito grande, a gente fez a última cena no outro dia, aí fui no show dele, no dia seguinte, na semana seguinte, eu fui no show, e aí eu comecei a ficar amigo do filho dele, do Augustinho, comecei a frequentar a casa dele, eu e o Ravel, a gente começou a frequentar a casa dele, um dia no aniversário do Augusto, aí nessa galera que eu conheci, o Bituca, tava o Alexandre Ito, que é baixista dele, que é amigo pessoal e baixista dele, nessa aqui, a gente é amigo, a gente começou a se encontrar, aí eu falei, cara, eu e o Ravel, a gente tava há muito tempo sem tocar, desde que era só eu, ele e o João, aí o João saiu, a gente ficou só compondo e ficou um tempo sem tocar, aí uma amiga nossa chamou pra um sarau, a gente decidiu apresentar cinco músicas inéditas nossas nesse sarau, que era a nossa primeira apresentação como dupla, a gente foi só voz e violão, eu encontrei com esses amigos, que toca com o Milton, o Alexandre, eu falei, vai lá ver nosso projeto autoral, tava bêbado, porque eu nunca ia convidar um músico do Milton Nascimento pra ver um projeto meu, tava bêbado, comentei, o cara foi, ele gravou o dia e chegou lá, na hora que eu chego, a primeira pessoa que eu vejo é esse cara, o baixista Alexandre Ito e um amigo que é o Simão, que é um fagotista da banda, os caras foram, viram a gente tocando, curtiram, aí a parada começa a ter uma conotação profissional, porque a gente fazia música pros amigos pra tocar no sarau, a gente nunca pensou em ter um disco, a gente nunca pensou em, e aí quando entram os caras, aí a coisa começa a ficar mais séria, aí uma dessas vezes que a gente tava na casa do Bitu, que juiz de fora, o Augustinho, aniversário do Augustinho, do filho dele, aí o Alexandre falou, vocês vão tocar pro Milton hoje, a gente falou, não, você tá louco, a gente não vai tocar nada pro Milton hoje, não, vocês vão tocar pro Milton hoje, aí uma hora lá, depois de umas, umas dozezinhas de cachaça mais e mais cerveja, a gente tomou coragem, tocando pro Bituca, ele calado ficou, calado estava, pediu pra gente tocar algumas músicas mais de quatro vezes, toca aquela de novo, toca essa de novo, a gente ficou repetindo a música, a gente tocou cinco vezes, na hora que acabamos de tocar, ele levantou e foi dormir, aí a gente ficou naquela cara, será que ele gostou, será que não gostou, e aí só tava a banda, só tava a banda, a equipe dele, que já tinha acabado meio que o aniversário, ficava só os músicos e a equipe, então foi meio que a apresentação pra ele, pra meio que os músicos, pra todo mundo, os caras tudo foda, e aí a resposta da galera foi muito legal, pô, o som é muito legal, e tal, foi aí que o Augusto se, demonstrou o interesse de empresário, e a gente fez o convite pra gente ingressar na Nascimento Música, que é um selo que o Milton criou, pra ele, então a gente hoje é da Nascimento Música, logo depois disso entrou a Cybele pra trabalhar com a gente, que trabalha junto com o Augustinho, a gente já entrou em contato com a Biscoito Fino, então a gente já tem essa parceria com a Biscoito Fino também, que é por onde a gente tá lançando, que a gente vai lançar nosso disco agora, a gente tem três músicas lançadas, né, Flor de Laranjeira, Felicidade e Caminhar, já estão em todas as plataformas, YouTube e tudo, e o disco tá pronto já, já tá super pronto, são 11 músicas, ou seja, mais oito músicas, além dessas três que já estão disponíveis, mais oito, e a qualquer momento ele vai estar disponível, agora é só burocracias, então essa é mais ou menos essa história, e aí nessa história toda a gente abriu já quatro shows do Milton, inclusive o turnê de Globo da Esquina de Encerramento, que foi incrível, assim, então a gente viveu muitas felicidades, assim, depois disso, então por isso que eu digo pra mim que Rock Story foi essa mudança, né, porque me proporcionou conhecer essas pessoas, me proporcionou todas essas possibilidades como artista, e me proporcionou o Segundo Sol depois, com a mesma equipe, que foi uma novela fundamental pra mim, foi importante demais também pra minha carreira, mas outra afirmação. Você, depois disso, você ainda fez Ricos de Amor, seu primeiro filme, que é um filme da Netflix, como é que foi isso? Como é que foi essa experiência de fazer cinema depois de fazer TV? Mas é que você já tinha feito Netflix, mas sendo um protagonista tem um peso, né? Sim, aí rolou essas ondas da TV, aí eu saí de lá, fiz Spectrum, que eu fui protagonista de uma série da Netflix também, chamada Spectrum, que logo que eu saí do Segundo Sol eu fui direto, que foi muito cansativo porque eu, sei lá, tinha 162 diárias, eu tava 160, 12 horas por dia, muito cansativo. E aí quando acabou eu precisava de férias, eu falei, cara, tô trabalhando muito, preciso tirar uns meses, aí tirei uns meses, aí quando eu tava terminando de fazer Spectrum, me ligaram pra me convidar pra fazer Ricos de Amor, e aí tudo a ver, meu primeiro filme era um personagem totalmente diferente do que eu tava terminando de fazer na Netflix, então era legal também surgir na empresa com outra cara, com outro tipo, fazendo outro personagem que não tinha nada a ver, era uma comédia romântica, coisa que eu nunca tinha feito, eu sempre faço personagens muito dramáticos e sempre que tem coisas muito pesadas envolvendo eles, eu sempre me deparei com isso, sempre tive essa sorte, eu acho isso demais, mas eu tive poucas oportunidades de mostrar personagens leves e mais da comédia, eu tive poucas oportunidades, né, na TV, nos outros trabalhos, e esse trabalho foi super legal nesse sentido, em protagonista, em história massa, o que muda é isso, você trabalha menos tempo, um período é muito menor, mas é muito mais intenso, porque você trabalha 12 horas por dia, todas as, se você é protagonista, você tá em todas as diárias, então a equipe é a mesma, a novela tem muita, roda muito, apesar de ser meio que a mesma galera, mas roda muito, é muito tempo, é bastante gente, o cinema não é, como é mais curtinho, é pequeno, então de fato, forma uma família, assim, filmem um mês e meio, seis semanas, sete semanas no máximo, um mês e meio, mais a preparação, assim, dá uns dois meses, mais ou menos, que cara, é todo mundo junto, todos os dias, o dia inteiro, você só vai pra casa, dormir e volta, então de fato, é uma coisa mais, acho que até, por ser menor, por ser locação, acho que o cinema já tem, por si só, essa coisa de ser, e você faz menos cenas, você faz com mais calma, então você realmente, dá um pouco mais de, dá pra degustar melhor, degustar melhor, exatamente, você vira uma família, mesma equipe, sacou, é o mesmo cara, que tá ali há dois meses, segurando, botando o microfone, você, o cara fazendo o foco, então vira uma coisa, que a televisão é muita gente, vai mudando muito, tem isso também, mas muda mais, então o cinema traz mais isso, e aí naturalmente, quando tem aquela cena específica, a galera como tá vivendo aquilo ali, muito, tem um cuidado maior com aquilo, consegue entender melhor, a televisão é muito rotativa, tem gente às vezes que tá dando apoio, que não tá nem ligado na história, porque é assim, é outra forma de fazer, então, então isso tudo, faz diferença, cada um tem uma forma de fazer. E você, pra dar conta de 160 cenas, como é que é, você criou um método seu de estudo, eu queria que você revelasse aqui, pros ouvintes, as pessoas que assistem, pra entender, como é que você chega a um roteiro ali, com 160, é um filme de 162, você tá em 160, 160 diárias, É, 160 diárias, aí como é que você faz, pra se organizar em relação a isso, pra entender, você vai anotando, como é que é o seu roteiro no homem? Cara, eu sou caos, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, não sei porque que eu invitei esse ator, porque, pra mim, é meio caótico, eu não consigo, nunca consigo, não sei, o começo é sempre muito difícil, eu ainda sou pisciana, eu sofro, e aí, meu Deus, eu sou pior todo mundo, aquelas coisas, né? Mas, cara, eu sou muito, eu gosto muito da, eu acho que, eu sou muito do jogo, assim, eu sou muito da parada do momento, eu não consigo ficar estudando o diálogo em casa por horas, e pensando como que eu vou fazer aquela cena, eu não consigo, porque eu preciso da outra pessoa, pra poder a gente fazer, e mesmo que você bata com outras pessoas, é legal, às vezes, bater o texto, é legal pra você decorar, é legal pra você ter o texto, bom pra você, pra poder, na hora, você ficar mais à vontade, pra brincar, pra poder, tá mais disponível, mas eu sou muito do da hora, assim, do momento, mas é claro, você entende, tem um gráfico, agora mesmo eu tô fazendo um trabalho, que tem um gráfico, eu apareço em menos cenas, eu tenho menos cenas pra aparecer, o que é mais difícil, porque às vezes você tá em várias cenas, você consegue construir mais, você tem menos cenas pra construir aquilo, então são três fases muito bem definidas, então, essas cenas, dessa fase, eu vou fazer mais assim, você separa, você faz um gráfico de cena, mas eu confesso que eu não sou um ator organizado, que coloca o mural, que separa o porco, não sou, eu leio, eu entendo, eu gosto de leitura, eu gosto muito de leitura, aquelas leituras que todo mundo, eu adoro, eu faria bastante leitura, gosto quando tem improviso, quando tem uma preparação que a gente improvisa, fora do texto, são coisas que saem do texto, que eu acho que dá, o texto, sabe, vai ter hora do texto, vai ter hora que o texto é importante, eu acho que às vezes é importante outras possibilidades, um bom milévite, um bom milévite da vida, exatamente, fazer outras coisas, para poder você descobrir outras coisas, que tem que estar na cena, mas que o texto não diz, e que o audiovisual tem muito do não dito, né, então, o que é que você está dizendo na cena, mas o que é que você também não está dizendo, o público precisa entender, dentro daquele contexto, acho que, então, eu não tenho um método, meu método é o caos, meu método é o caos, cara, e eu tento entender aquela história, tento trazê-la para a minha cabeça, para o meu corpo, tento entender, compreender aquilo, compreender aquilo, acredito muito que está tudo dentro da gente, então, não sou um cara que entro muito nessa onda, de construir de fora, de fazer, eu acho que não tenho nem muito esse talento, assim, acredito muito do que está dentro da gente, que a gente tem um pouco de cada coisa, a gente tem raiva, a gente tem frustração, a gente tem inveja, a gente tem milhões de coisas, sentimentos bons e ruins, dentro da gente, e conto muito com o meu parceiro, conto muito na hora, conto muito com o figurino, conto muito com aquilo tudo, conto muito com o silêncio, conto muito com o nervoso, na hora do gravando, aquilo, eu preciso disso, eu preciso disso para me impulsionar, quando eu estou frio, fazer self-tape, para mim é difícil, até, porque eu até preferi o teste, porque no teste era aquele nervoso, mas pelo menos você entrava numa adrenalina, que você ia lá, o self-tape você está em casa, então é mais difícil, Você nunca acha bom, você nunca acha bom, você faz um, dois, você fala caramba, Pois é, caramba, então assim, eu não tenho um método, eu sou caótico mesmo, eu estou aprendendo, cada trabalho é uma coisa, cada trabalho eu descubro uma coisa, eu fiz, éramos seis, que era uma novela de época, que era difícil, eu entrei, já estavam gravando a primeira fase, eu não tive muito tempo, tinha coisa de sotaque, tinha coisa que não podia falar, era difícil para caramba de fazer, um personagem difícil também, um personagem com a história ali, que tinha bastante cena, uma novela com 26 personagens só, e aprendi muito vendo a Gloria e o Calone, vendo o Kels, a Cade, vendo todo mundo, vendo a galera, como que eles pegavam aquele texto, e faziam aquilo de uma forma tão natural, sem ser cotidiano, em 1920, fazer de época, mas aquilo natural, com sentimento, não ficava aquela coisa de novela de época, sabe, que você assiste, o cara fala, mas voz me ser, você vê que o ator está se esforçando para fazer, tem quase que uma voz, tem quase que uma postura, mas será que na época a galera também não tinha uma foto de postura também, será que não tinha uma coisa, pelo menos em casa, talvez na rua não, mas em casa, será que, como é que a gente pode buscar uma naturalidade, como é que a gente pode buscar um cotidiano, porque é uma novela cotidiana, só que é um cotidiano de 1930, como é que eu posso achar isso, sem quebrar a coisa da época, e ao mesmo tempo, sem ficar parecendo que eu sou um robô, porque no começo da novela, eu me senti um robô, assim, então eu fui pegando muito com eles, então é isso, a convivência com os atores te ensina, então você está ali, você vê o Vlad, que anota na capa do caderno dele, todas as cenas que ele tem no capítulo, e ele já separe o grifo, aí você vai falando, olha que legal isso, então você vai observando da galera, que são nossos professores, é cada um tem realmente uma maneira, eu tenho pouquíssimo estudo, de estudos acadêmicos, eu não sei fazer, começar, não sei, tenho pouquíssimo conhecimento teórico, de livros teóricos, tenho pouquíssimo conhecimento desse lugar, da profissão de ator, eu sou mais apaixonado pela vivência, pela rua, pelo que você vê na rua, pelo que te traz de casca de vivência, pelo que for fazer, eu acho que as duas coisas são fundamentais, pelo amor de Deus, não estou aqui dizendo, estou dizendo que eu, Danilo, não sou um conhecedor, eu sou um ignorante nesse sentido, infelizmente, não acho isso legal não, é uma coisa que eu sou jovem, vou aprender, vou entender e saberei, bastante coisa, daqui para frente, com certeza, essa é a minha busca diária, mas nesse momento, o que enche meus olhos, assim, é uma outra ideia, assim, é outra, é o jogo, é to play, em inglês é to play, jogar, é o jogo, é estar ali no jogo, é viver e estar na rua, e não adianta eu estar dentro de uma sala, é com os livros mais foda, de pessoas importantíssimas e fodas que são, e professores e mestres que são, que construíram isso que a gente faz, são mestres e fizeram isso tudo, que eu tenho profunda admiração, mas eu não consigo acreditar, e se não souber jogar, é igual um jogador, pode treinar, 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 chega no campo, ele não consegue aplicar o que ele treinou, é isso, eu sou mais apassionado, e olhar para a vida, e olhar para as pessoas, eu gosto de gente, eu gosto de gente, de olhar para as pessoas, e olhar as pessoas, e conhecer gente, e conhecer histórias, e vivenciar histórias, e viver histórias, porque eu acho que quanto mais histórias eu vivenciar, viver, olhar, aprender, ouvir, eu vou estar mais próximo de contar essas histórias, porque a gente é contador de histórias, a minha função é contar histórias, nós somos contadores de histórias, então, seja na música, seja no teatro, você vai estar sempre, exatamente, ou eu estou cantando, ou contando, seja lá, a minha função de vida é contar histórias, então, eu quero colecionar histórias, para poder conseguir contar elas, e é isso, é o que eu acho hoje, amanhã eu estou a assistir muita coisa, então, assim, por favor, atores que estão ouvindo, cada um, cada um, eu ouvi muito entrevista, e vejo até hoje, nossa, vi muito entrevista do Wagner, do Lázaro, entrevista de muita gente, então, me basei muito, por eles, o podcast é exatamente isso, é esse incentivo, com as histórias, e para a gente ver que cada indivíduo é único, você tem seu caminho, o outro faz dessa maneira, o outro marca o texto, então, isso é lindo, eu estou aqui encantado com a sua trajetória, sua história, e como é leve, a maneira como você conta, e eu acho que assim, você ainda vai encantar muito a gente com as suas histórias, e eu queria fazer a última pergunta do podcast, porque eu não quero mais tomar o seu precioso tempo, não, está demais, eu falo para cacete, eu tenho três horas, é o seguinte, é uma pergunta que eu sempre faço aqui, se você pudesse voltar lá atrás, para aquele jovem, que decide, que foi picado pelo bichinho do teatro, e decide ser ator, se você pudesse voltar lá atrás, olhar no olho dele, depois de toda essa sua trajetória, o que você diria para ele? Eita! Acredite, acredite, permaneça firme, se essa é a sua missão, se você descobriu que essa é a sua missão no mundo, que não é fácil, se você descobriu a sua missão no mundo, se você teve essa sorte, descobriu há 18 anos, que sua missão no mundo é fazer arte, assim será, há de ser, acredite e há de ser, esteja pela arte, tudo pela arte, a arte em primeiro lugar sempre. Obrigado pela oportunidade desse papo aqui. Pô, imagino, obrigado você mesmo, gostei demais de poder falar um pouco, e valeu, obrigado, obrigado. Obrigado, sucesso aí. e aí, Obrigado.